E um destes projetos que o Governo quer desenvolver no setor energético é o armazenamento de energia hidroelétrica por bombagem na Ilha de Santiago e que deverá ser localizado em Xande Gonçalves. O projeto foi ontem apresentado. O projeto de aproveitamento de armazenamento de energia hidroelétrica por bombagem na Ilha de Santiago será implementado pelo Ministério da Indústria com o financiamento do Luxemburgo. Essa infraestrutura que deve ser criada no âmbito do projeto de apoio ao setor das energias renováveis encontra-se na primeira fase. Há um estudo, uma decisão, uma proposta de decisão, suportada, apoiada por critérios objetivos e científicos, portanto, baseados em estudos especializados que foram realizados e que aponta a localidade de Xande Gonçalves como a melhor localização do que de Xande Gonçalves da Ribeira Grande de Santiago, como a melhor localização para a instalação desta importante infraestrutura, que é uma infraestrutura, é um projeto, o Pump Storage é um projeto, digamos, de grande relevância no nosso plano energético do país. O também designado como Pump Storage Project permite armazenar energias eólicas e solares excedentes com um sistema de bombagem que move a água entre dois reservatórios localizados em diferentes altitudes para gerar eletricidade. Nós em Cabo Verde paramos de duas fontes de energias renováveis, sol e vento, são intermitentes. Sol só temos de dia, não temos à noite. E significa que podemos ter excedentes de produção de energia durante o período de manhã e utilizar esse excedente à noite. Utilizar como? Armazenando-a. Portanto, armazenando esse excedente. Portanto, o sistema, esse excedente de energia vai acionar o sistema de bombagem de água. Coloca, portanto, faz a circulação de água para um nível superior. E depois é por um sistema de descarga, de turbinagem, de descarga, que produz a energia hídrica, que é o processo normalmente que é produzido quando se fala de produção hídrica. Na primeira fase do projeto, o Ministério da Indústria realizou esta quarta-feira na praia um workshop técnico que contou com a presença dos ministros da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, e da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.